Aos 39 anos, Nenê viu um dos melhores momentos da carreira, que já tem 20 anos, Carla. 20 anos, Thalita. O jogador do Fluminense é um dos principais artilheiros do país e no bate-papo animado com a Milena Ciribelli, ele mostrou que apesar da idade, que eu acho pouca... Pra vida é pouca. Pra vida é pouca. O vovô tá um. O nosso convidado está comemorando 20 anos de carreira. Tem 39 anos de idade, é um dos artilheiros do Brasil na temporada e viveu um momento excepcional com a camisa do Fluminense. Tudo bom, Nenê? O vovô tá cada vez melhor. Como é que é isso? Explica aí esse momento maravilhoso que você tá vivendo no futebol, como artilheiro. Cara, só Deus mesmo pra explicar isso aí, porque nem eu esperava que ia chegar com a cidade da maneira que eu estou, assim, realmente... Incrível os números e a maneira como tudo tem acontecido. Então, poxa, tô muito feliz e orgulhoso. Mas tem algum segredinho? É um conjunto de fatores, desde o início da minha carreira, que eu tento me cuidar, até, né, realmente, a disciplina que esse esporte exige. Eu não ter nunca machucado também uma lesão séria, isso foi uma coisa muito importante, um fato muito importante. Eu ter ficado tanto tempo fora do Brasil, nós tínhamos menos jogos, né, então, isso também ajuda muito no decorrer de vários anos, assim, isso acaba prolongando. Então, acho que vai juntando, assim, um pouquinho de cada coisa pra que faça com que eu chegue nessa idade tão bem assim. Nem todo mundo sabe por que seu apelido Nenê, não sabe nem, de repente, seu nome, né? Muita gente não sabe, a maioria, né, não sabe meu nome. O apelido Nenê vem da minha infância, quando eu jogava já salão, né, comecei a jogar salão com seis anos de idade, e eu já tinha essa coisa de driblar e tal, adorava driblar e fazer gol. E aí, quando eu sofria falta, eu falava, ai, 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 tal, falta, falta isso. Meus amigos falavam, pô, tá louco, você é mó chorão, até hoje, né, um pouco isso. É, você é mó chorão e tal, não sei o quê, parece um Nenê. E aí, acabou ficando, meu primeiro empresário falou, pô, vai ser Anderson, vai ser Nenê. Eu falei, ah, Anderson já tem, já tem bastante jogadores e Nenê não tem muitos. Pô, então vamos continuar com o Nenê, e assim foi. E aonde o Nenê ainda quer chegar? Eu quero conquistar um título importante, ainda, com a camisa do Fluminense, e voltar a disputar Libertadores aí com o Fluminense, seria também um objetivo grande. E acho que é isso. E aí